Bom, seja bem-vindo ao claquete, hoje a gente vai aprender na prática como fazer aqueles modos de crop que eu falei nesse vídeo aqui em cima, que está aparecendo aqui, como que você vai fazer aquela... como que você deixa o seu vídeo mais dinâmico agora na prática. Quem não sabe fazer isso nos softwares eu vou ensinar a partir do Premiere, que eu acho que é um dos softwares mais fáceis para você aprender, eu sempre digo para os profissionais, colegas de trabalho, que assim, você não aprende a dirigir numa autoescola, numa Ferrari, você aprende a dirigir num carro mais básico, num carro popular, beleza? Só que o que acontece, nada te limita quando você já sabe dirigir nesse carro popular a você dirigir um Camaro, uma Ferrari, uma Lamborghini, certo? Então, do mesmo jeito que quando vocês forem aprender aqui, eu aconselho que vocês aprendam ou pelo Vegas ou pelo Premiere, que são softwares que fazem todas as funções de um Final Cut, de um Avid, porém é mais fácil de você compreender. E aí quando você for migrar de um para outro, ou da produtora, ou da televisão que você for trabalhar, que seja Avid ou Final, você já tendo todos os conhecimentos em Premiere ou em Vegas, vai ser muito fácil você migrar. Então, vamos lá, vem comigo para a gente poder ver isso de perto e você aprender a como editar e a como fazer essa dinamização no seu projeto. Então, vem comigo! Bom, primeiramente então a gente vai acessar o Premiere, tá? É o software com que a gente vai trabalhar, então eu vou abrir aqui o meu Premiere. Lembrando que eu estou utilizando a versão CS 5.5, todas as versões, elas têm mais ou menos o mesmo caráter. O que muda é um layout, o layout é a diagramação, a configuração com que o software se apresenta a você. Então esse layout pode variar de um formato para o outro, mas na íntegra é o mesmo conteúdo, talvez eles adicionem algum plugin, alguma coisa do gênero para você ter essa atualização mais avançada e ter outros recursos que a cada versão. Eu, por exemplo, na produtora, nos meus trabalhos, eu uso o CC, que é a última versão. Nesse daqui do meu Home Studio eu uso o CS 5.5, mas que funciona da mesma forma, tem só algum ou outro plugin que não tem, mas assim, não vai me dificultar ou impedir de fazer nada, tá? Então eu estou utilizando esse formato, o 5.5, se você tiver outro. O layout vai mudar um pouquinho, mas na íntegra é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Eu vou criar um novo projeto, sempre quando você abre aqui você vai criar esse novo projeto em New Project e aqui você vai colocar o nome, lembrando que o nome pode ser qualquer nome, que você tenha interesse porque é o nome do seu projeto. Você vai poder criar vários projetos de acordo com o seu trabalho. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, aula claquete. Ok. Ao acessar aqui ele vai me abrir uma página de sequência, de New Sequence. Essa New Sequence ela serve pra quê? Pra você abrir um novo projeto, tá? E sempre quando você abre um novo projeto você tem que criar um ambiente de trabalho. E esse ambiente de trabalho nós vamos chamar de New Sequence, tá? Então, sempre quando você for criar aquela timeline, melhor dizendo, aquela linha do tempo que você vai trabalhar, ela vai se chamar sequência aqui. E essa sequência você vai enquadrar do jeito que você preferir. Ah, como que você acha melhor em 1080, em 720 vai depender da sua qualidade de vídeo. Eu, por exemplo, tô gravando nas câmeras, aqui nas duas câmeras, em 1080, em Full HD. Porém, tem gente que não tem câmeras com esse recurso. Vai ter 720, por exemplo, que não é o Full HD, é o HD normal. Então, vai variar de acordo com o teu equipamento. Então você vai criar de acordo com a captação. Foi feito em Full, então eu vou criar em Full. Se não foi feito em Full e assim por diante. De acordo com a tua câmera, do teu formato, com o teu trabalho que você vai utilizar, você cria uma sequência. Então eu vou vir aqui, ó, em 1080, porque eu vejo que eu vou trabalhar até em 1080. Vou criar o nome da sequência, que pode ser... Aula, teste, claquete. Beleza. Claquete. Posso dar OK, que ele já vai criar o meu projeto. Lembrando que ele já tá vindo com a sequência. Algumas versões do CC, que é o mais atual pra quem estiver utilizando o CC, essa página de nova sequência, ela não aparece de primeira, assim, logo depois da aba do projeto. Ela vai ter que aparecer por você. Então você vai ter que acessar lá File, em cima, New, e aí você vai em Sequence. E aí vai abrir a mesma janela em que abriu pra mim lá no início. Mas na íntegra mesmo. Se você tiver com o CC, você vai em File, New Sequence. Se você tiver com versões mais antigas, ele já abre pra você depois do novo projeto. Tá bom? Então, aberto aqui o projeto, eu vou importar. No caso, a gente tá trabalhando com Motion, que é aquele recorte, o crop. Lembra? Fecha, abre, que é o que eu disse pra vocês que eu vou ensinar a fazer. Então, utilizem sempre desse campo aqui, de Project, no canto esquerdo, pra importar os seus arquivos. Então, eu dou dois cliques, vou lá importar. No caso, eu vou importar aqui uma aula de enquadramento, a aula que vocês viram aí anterior. Ela já tá... Vou pegar o material da câmera principal, que é essa daqui. Eu vou pegar essa câmera principal aqui e vou jogar aqui pra importar pra vocês e vou trazer pra minha timeline. Trouxe pra minha timeline, deixei só o vídeo, tá? Pra não poluir com o áudio, só pra mostrar pra vocês como é feito esse corte. Vou expandir aqui a minha track, só pra ver. Então, tá tudo aqui produzido com correção de cor já feita e tá tratada a minha imagem, tá? Eu vou pegar um take, então, que eu esteja olhando pra câmera, como esse, por exemplo. Vou dar um zoom com mais e vou cortar com C. Só vou deixar esse espaço, só quero o espaço que eu tô olhando pra essa câmera. Então, ó. Ó. Vou falar, vou falar, vou falar. Vou pegar um pedacinho em que eu tô falando pra cá. Por exemplo, esse daqui. Então, eu tô falando aqui pra cá, eu cortei. Antes de eu virar, eu corto novamente. Então, eu tô olhando pra frente, tô olhando pra frente, aqui virei. Então, mais ou menos aqui, eu vou cortar. Então, eu cortei esses dois, esse corte que eu fiz anteriormente exclui, não precisa, não vou utilizar. Eu vou usar só esse pedaço do meio, o resto eu posso deletar. Então, aqui eu tenho um vídeo em que eu tô falando pra uma câmera só, frente à câmera, certo? Só que muitas vezes é aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Se torna cansativo você demonstrar, falar um minuto, um minuto que seja mesmo, falando pra você só nessa câmera aqui ou sem essa função de crop sendo utilizada. Você vê que eu utilizo duas câmeras e se torna mais dinâmico o vídeo, né? Mas você pode utilizar essa função que eu vou ensinar agora se você tiver só uma câmera. Então, vindo aqui, eu vou fazer um crop. Vamos supor que eu tô falando aqui, tá? Só que eu quero dinamizar isso e, de repente, fechar e abrir. Como é que eu faço isso? Eu vou dar um zoom, tô dando um zoom com mais, tá? Pra esse primeiro momento, esse enquadramento tá bom. Só que aí já me cansou. Passou cinco segundos e eu quero ampliar. Então, como que eu vou fazer? Eu vou cortar com C, vou dividir o meu arquivo e vou delimitar, cortando novamente, o que que eu quero que fique mais fechado, o enquadramento mais fechado. Ah, eu quero que venha até aqui. Então, pensando comigo, essa primeira parte, ela vai ser aberta, como original, essa mais fechada e essa daqui aberta novamente. Então, quando eu clicar aqui nesse take que eu quero fechado, eu vou ver pelo meu motion, essa função de motion que tá do lado esquerdo aqui, que é a que eu vou utilizar. Então, é simples. Nesse processo do meio, que eu já cortei, eu dou dois cliques e vou expandir o meu vídeo pro formato que eu quero. Então, eu quero trabalhar com um close mais fechado. Por exemplo, aqui, ó. Do jeito que tá aqui, vamos supor que lá tava num plano médio e agora tá num close. Então, eu quero esse movimento, a partir do momento que eu já expando, vou expandir isso daqui e vou deixar ele dessa forma, como ele tá cortado, todo esse meu vídeo, a partir daqui, ele também vai ficar daquela forma. Então, quando eu dou um play aqui bem na junção, ele tá normal e ele corta, certo? E lá no fim, naturalmente, quando ele voltar, ele vai voltar ao normal. E essa forma de você cortar, abrir, fechar, abrir, vai tornar o seu vídeo dinâmico. E você pode usar o motion, uma função bem simples, que é essa expansão. Eu vou ensinar, lógico, que com o tempo a gente vai aprendendo coisas de caráter mais complicado, mais complexo. Mas, pra esse primeiro momento, é pra você entender que cortando o seu vídeo e delimitando as áreas em que você quer expandir, você pode tornar ele mais dinâmico, tá? Então, fica essa dica de hoje, como fazer essas expansões de crop, bem simples, de um jeito bem tranquilo, pelo Adobe Premiere. Tá certo? Então, essa foi a dica de hoje. Continue conectado e ligado no Claquete para mais informações. Dê um joinha aí se você gostou e se inscreva no canal pra ter mais novidades sobre o assunto que todos nós amamos, que é cinema, televisão e rádio, os meios de comunicação. Tá bom, minha gente? Se cuidem e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho